Uma equipe de atendimento da Caixa Econômica Federal vai ficar até sábado na Unidade Básica de Saúde do Residencial Amália, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Depois de uma pausa durante o feriado, o trabalho volta a ser realizado de 13 a 15 de outubro. O objetivo é orientar e esclarecer dúvidas das famílias afetadas pelo vendaval, ocorrido no dia 27 de setembro. De acordo com a Caixa Econômica, 12 construtoras devem trabalhar em regime de força-tarefa na reconstrução das casas. O início depende da conclusão do lauto com o valor das obras.